Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, pra quem não me conhece, eu sou o Renan E o negócio é o seguinte, pessoal, tamo aqui de queriqueira Peguei ela rapidão, pro cara não roubar ela E vamos jogar ela, porque ela foi meio que bufada É, pode-se dizer que ela foi bufada O papelzinho, pessoal, parece que tá indo mais rápido agora É uma coisa que a gente reclamou bastante já Faz um tempo já, né mano, que a gente tá falando Que o papelzinho era muito lento Que demorava chegar nos caras E os caras morriam antes, parece que ele foi bufado Ele tá um pouquinho mais rápido agora E dá pra perceber já que, hein, tá bem rápido Não, não tá bem rápido Mas também É, tem uma diferença, mano Dá pra ver que ele tá um pouquinho mais rápido mesmo E também agora o suzu, pessoal Essa imortalidade que ele dá Invulnerabilidade, acho que é Durava, sei lá, 0.85 segundos Parece que agora diminuiu pra 55 Uma coisa assim Só que ele tá curando mais Antes ele curava 40 Se tivesse um debuff Igual o potinho aqui Se eu tacasse aqui ele curava 40 Antigamente, agora curou 80 Então foi basicamente o buff na Krik, pessoal E eu gostei, mano Tava gostando de jogar com ela Antes desses Desses buffs Acho que eu vou começar a usar mais ela Eu queria ter skinzinha, mano Ler Seraphim, eu não tenho Pra usar mais ela ainda Morri aqui, velho O que que a gente faz aqui, mano? Tentar seguir a galerinha aqui Não vou tentar fazer uma coisa a mais, não Vai que eu sou um suportezinho Dá pra ver que essa diferença na velocidade, pessoal Vai salvar bem mais, mano Eita, pega, me lasquei Escala, escala, escala Esse negócio de escalar, pessoal É muito bom, velho Verdade mesmo Pra escapar dos caras, velho Eu vejo que muita gente não usa esse barulho de escalar O maluco chato, velho Vai matar minha amiguinha Vai dar aí, tiozão Tá ficando louco Vai ser solado, cara Vai ser solado, tiozão Aí ele vem pra cá e eu vou pra lá, ó É, cara Eu falei pra você, bicho O Krik tá muito bom, mano Na moral, pessoal Que isso, velho Começar a virar meio Krik Nessa cisão aqui Pra mim o único problema dela era realmente O papelzinho que Era meio lento Meio, né Meio não, né Muito lento Esse HST, né Muito gostosinho quando dá certo Vou esperar os caras ultarem aqui Eu vou ultar com eles Se bem que o maluco tá com 64 ainda, velho Dá pra eu quase farmar o taute Quando eu ultar aqui E ele vai ultar Pegar o taute dele Tem outra ult já Ah, tiozão morre não Ah, o cara se lascou Eita Quase que meu amiguinho morre Não, tiozão Deixa eu ultar aqui, pessoal Não vou esperar nada não Bora lutar logo O cara dormiu aqui É, o Dofist tá se lascando aqui, mano Meteu o pé do Dofist Esse Anai meio louco Ele tá com os A torretinha dele Não tem lugar nada a ver Aí você lascou Aí você ferrou tudo, cara Oi Tá bem rápido isso aqui, hein, pessoal Aí você trolou, hein, cara Você tá fazendo o que ir na frente, bicho Você não é um tanque Você é um brinquedo Mas você é um anão trafado aqui Nice Você só vem pra mim quando você quer cura, né Overs Gassizinho, Gassizinho Aqui que eu vou teleportar O Doon não vai trocar, mano O Doon não vai trocar, velho O cara tá vendo aqui não tá adiantando, tá ligado Do Dofist dele e não troca Tem uns caras que merecem perder, bicho Na moral Nemurão, nemurão Se não me engano Dos buff e nerf, pessoal Nessa season Os mais importantes Foi na Foi no Doon mesmo, hein, mano Os mais diferenciados Na Crico Eu tava vendo, né Teve outros buff e nerf aí Mas Os mais Que a gente fez diferença, assim De buff Foi na Crico E do Doofist Vou botar aqui, mano O cara voltou na Eita, mano O botão parou de funcionar aqui, velho Parou de curar o cara Putão parou de funcionar Caralho, morri aqui, galerinha Eita, filha Aí, não pegou no maluco, lascou Não pegou nele, velho Vai, tá me acertando aqui Vai ser louco Socorro Dá uma recuada aqui Nada com Esse cara deve ter ult, eu acho O que eu tô até agora É o Chan É o Chimada Chan A Espa, mano Aqui a Espa, velho Nossa, se a Noemi tivesse aqui, mano Se a Noemi tivesse aqui Ai, ai Deixa eu dar um print aqui A Noemi é fã da Espa Ele lagou tudo, pessoal Por que foi tirar print, mano? Lagou tudo aqui Aí, voltou É, acho que vai ser uma vitória Meio fácil aqui, hein, pessoal Tudo o fiche dos caras É meio trollzinho Não sei como que ninguém Xingou ele ainda, hein, velho Ninguém tá xingando ele 2 barra 5 2... Ai, 500 de dano E, pessoal São 8 horas da manhã, mano Os caras acordam Já com a intenção de trollar Tá ligado? O cara não quer nem saber De nada, não, bicho Vamos trollar mesmo E é isso Eu ganhei, eu ganhei Se eu perdi, eu perdi Só tem que manter Estensei aqui, ó Na moral Eu não consigo, pessoal Até gravei uns vídeos Agora, gente Do fiche E eu morri uma vez, mano Eu vi o carinha Me canterar de sombra Eu já troquei Mas esses maluquinhos Não trocam nem lascando O cara tá fazendo aqui Ai, tá levando O shieldzinho dele Bora, garerinha As caras estão na base ainda Mas, ó, pessoal De cara, assim Dá pra ver Que tá mais rápido, ó Eu senti aqui Na partida agora, hein, velho Que realmente tá Ajudando mais Ele vai de dom de novo Talvez funcione No ataque do fiche dele Não sei Mas, prego Fuzilado, maluco Da, de, zão Não, Mercia Eu tô achando que eles vão Nerf essa aqui Dico, pessoal Mas eu tava meio forte Demais, velho Eles não gostam De ver aquele Diquinha no topo Nossa, quase O cara foi Eu tô vendo que ele tá Meio forte demais Até Ainda saiu Meu suzu Passava o cara Ali Agora dá uma avançada Eita Tipo, isso é pra se baixar Aqui Ei, tiozão Esse dom Tá de sacanagem O cara só morre O cara só morre É, eu acho que não vai conseguir não, hein, pessoal Caraca, eu tô com 7k de cura, velho Nossa, pessoal Esse buff tá muito efetivo, mano Eu pensei que tava aí nesse Fazer tanto efeito, tá ligado Mas tá Parecendo que eu tô meio roubado O cara morreu ali, hein, galerinha Pra esse cara Ficou de não perder aqui Pronto Tem maluído por aqui, não tem? Só levei morrer aqui, hein Quase morri Ficar só aqui na surdina, mano Corando os cara Mas se ver que eles estão sem tanque Não vai nem pra avançar Ei, tiozão Aí trolou, hein Aí trolou, hein, meu truta Essa não vai conseguir avançar, não Esse cara Esse cara não tem tanque, mano Vou ter que já dar uma voz nesse fiche aí O cara é meio trollzinho What's up, tiozão O cara se vende ali em cima Ele pode ultrar ali, hein Ah lá, ó Pra eu falar Matar ele, maluco O Bob faz o resto agora E aí, tiozão Que hora que eu não matarei o Bob? Eita, véi Aí doeu, hein Aí doeu, hein, véi Pera o resto do maluco Ó, véi Tá por aqui Ela disse lá embaixo Aí GG, mano Ai, mercy Eu vou dar uma voz nesse cara aqui já, pessoal Pera aí, mano Pera aí Não quero que esse maluco mais não Tá no meu time Não, depois eu dou Depois eu dou O maluco vai morrer aqui Vai ser culpa minha Lutaram nele, hein Tá muito rápido, véi Esse negocinho Quase lutando Mataram o cara Uia, véia safada, hein, mano Ih, lascou, hein, pessoal Vão com menos Menos um Mataram a mercy Morreu aí, meu parceiro Vou voltar aqui, hein, parceiro Vou voltar aqui mesmo todos Era pro cara ficar na frente, mano Ele ficou ali atrás Eu tive que tancar Ele ficou ali atrás Não consegui curar ele Eu tenho só pra voltar mesmo Tá ligado Vai que dá a ser alguma coisa Mas a minha intenção Era o Ty Tentar salvar o A Ash Mas ela ficou ali atrás Eu não consegui curar ela Aí eu tanquei E não fiz nada Importante eu tentar Acho que venceu Os caras não vencem não, mano Pra se eles ficarem bons do nada aqui Ih, mano, lascou tudo Acho que eles ficaram bons do nada aqui Tô achando que eles ficaram bons do nada Será que eu tenho que pegar uma véia, mano Pra esse maluco Não sei, hein, pessoal Se eu pegar uma véia aqui Ele não faz mais nada, mano Ele tá sem counter, velho Do Fist Do Fist Tá sem counter nenhum aqui Também não Não sei O cara bagaçou ele já Talvez não precise, não Nossa, defesa Tô chegando bem Nossa, tracer, mano Olha o tipo dessa tracer Tá miada já Já foi, já, tiozão Se liga Ih, rapaz Só de boa Passou reto aí, do Fist O cara quer matar eu, velho Ela dá muito dano, mano Ela consegue solar um do Fist Se o do Fist foi ruim, hein Se o do for meio ruim da mira Ela consegue solar Morreu já, do Fist A infelicidade do do Fist Nossa, felicidade Olha a lenda aqui Olha, vai que me acertar E liga o Reaper Olha isso, tá pegando o Lúcio Pessoal, na moral, velho Não pega a Lúcio, não, bicho Não vale pena pegar a Lúcio, não O cara é moscando aqui O que esse cara acha que ele ia fazer? Porque sempre fica beca Sei lá, mano Porque sempre fica beca E ela vai ainda confiando no boom dela Vou morrer, galerinha É onde eu miro Super Coala É nosso ranzo Tem um check-in, mano Dá pra ultrar, será? Vai precisar Talvez precisa Voltar, voltar, voltar Vamos ver se a gente não foi feliz Socorro Do um, sucumba, do Fist GG, pessoal GG Não dá, mano Vou colocar aqui, mano Gisele A melhor de todas Entendedores entenderão Conseguimos, galerinha Vencemos o do Fist Trollzinho aqui, mano Voltar no Esse maluco Nesse maluco aqui, mano Jogaram bem os dois O time todo jogou bem Não teve nenhum que jogou mal, não Gareirinha Vencemos o Kiriko Mano, a Kiriko tá muito forte, pessoal Na moral, bicho Eu acho que eu vou voltar a jogar de Kiriko Rapaziada Cês zoeira, mano Tô brincando, ó Do um Fist Eu falei que ia jogar com ele Mas... Falei brincando, né Mas de Kiriko, mano Realmente Kiriko, ela tá forte, véi Caraca Eu não esperava disso, não Mas aí, pessoal Bumpche Novo main Kiriko aí Na situação, beleza? Não se esqueçam do Live Pix De se tornar membro no canal também Pra aquela fortalecida pra nós De verdade mesmo Pra quem tiver uma graninha aí Quatro reais Ajuda a nós já E também tem essa Bina roxinha, beleza, pessoal? Então é nóis Valeu, os fulzinhos Fui, fiz, fiz, fiz Diz... Ajuda a nós já Diz... Fui, tiz... Fui, tiz, fiz... Fui, tiz... Fui, tiz...